Olha que segunda-feira No grupo de oração Era muito louvor, era muita oração Eles falavam algo que eu não conseguia entender Eu fui me arrepiando, logo comecei a dizer Que segunda-feira No grupo de oração Era muito louvor, era muita adoração Eles falavam algo que eu não conseguia entender Eu fui me arrepiando, logo comecei a dizer Jandala, canta, lava, canta, lava, sai 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 Jandara, canta, lava, canta, lava, sai Jandara, canta, lava, canta, lava, sai Jandara, canta, rigocinho alto os dois Chama que ele vem Ele vem mesmo, viu? Tá estourado, menino E segunda-feira, um grupo de oração Era muito louvor, era muita adoração Eles falavam algo que eu não consegui entender Eu fui me arrepiando, logo comecei a dizer Segunda-feira, um grupo de oração Era muito louvor, era muita adoração Eles falavam algo que eu não consegui entender Eu fui me arrepiando, logo comecei a dizer Jandara, canta, lava, canta, lava, sai 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 Igualzinho a dos dois Ai, meu Deus do céu É o estilo do céu Que precheche é essa, meu pai Receba!